Salve, salve, rapaziada! DJ Ruiva aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estou aqui recebendo diretamente de Minas Gerais. Alô Minas Gerais, fã de Minas, que tem um fã consciente muito legal, muito importante para o cenário. Para mim é um privilégio estar sempre trazendo novos talentos. E eu fico feliz quando vem talentos dos lugares mais especiais do Brasil. E um deles é BH, Minas Gerais em geral, porque BH é o centro, mas tem o interior, né, mano? Que é o Pato de Minas, é isso? Lá de Pato de Minas. Legal, mano. Parece o Alex FB, mas não é. Se apresenta aí para a rapaziada, aí, mano. Eu sou MC Menor da Alvorada, sou lá de Pato de Minas, do interior. Estou aí com a natalidade do meu sonho. Parei aqui, estou aqui com o Monstro, DJ Ruiva, tem uma desmaldinha. Viajou mais de mil quilômetros? Viajei mais de mil quilômetros aí, mais de 12 horas de ônibus de... Isso que é a vontade, isso que eu falo para os MC. O MC, quando tem vontade de trabalhar, ele não mede esforços, né, mano? Porque a vida do MC é estrada. Quando você está na estrada, você vai fazer show para mais de mil quilômetros, para 2 mil quilômetros, 3 mil quilômetros, pegar avião, pegar ponte aérea. É muita loucura a vida do MC, do artista, né? Então, assim, isso já prova que a estrada começa agora. É que eu falo, mano, eu também fazia isso, tá? Com 17 anos, indo para o Rio de Janeiro, para gravar. Porque tem cara que mora aqui em São Paulo, é longe a bachada, é longe não sei o quê. Mano, quem quer, busca, tem determinação. E não faltou para o Brody aqui, ó, lixo. Mil quilômetros para chegar aqui, mano. Mil quilômetros lá, de Patos de Minas, 12 horas de viagem de coletivo, de ônibus, metrô e correria danada. E Deus está lá, registrando no caderninho dele lá, tudo isso. Sim, né, correria aí. É que a gente tem boca, vai arrumando. Eu tive a exposição, estou aqui, né, gravar e... Legal. Qual foi o MC que mais te inspirou no funk, mano? Neguinho do Cacheta, me inspirou muito. É o Léo da Bachada também. Pô, legal, mano. Tem o Da Leste também, que me inspira muito. Da Leste que eu já produzi também. Isso. E tem... Todos esses que tu falou, eu produzi. Isso. Da hora, vamos estar lançando no Spotify, em todas as plataformas digitais, na página do Facebook, também no YouTube, a música do parceiro aqui, diretamente de Minas Gerais. Eu falo Minas, porque o Minas é tão legal, né, o Mineiro é tudo tranquilão. Vai, canta o sucesso para o rapaz dela que está vindo aí, vai, mano. Mais ou menos assim, ó. Vai lá, pode mandar. Vitória vai chegar, e quando isso acontecer, eu vou dizer, valeu a pena inspirar, valeu a pena inspirar, valeu a pena inspirar. Vai, rapaziada, eu tô com ele aqui, ó, diretamente para o Tu de Minas. Você apresenta para a galera do Instagram aí. MC Menor da Alvorada, família, tamo junto, satisfação, tá aqui com o monstro. É isso aí, MC Menor da Alvorada, aguardem, DJ Ruiz, o terror dos modinhas. Canta o pedaço, vai, moleque. Fando consciente. Fudeu, modinha, Menor da Alvorada, DJ Ruiz, valor BH. Funk de BH, muito importante para o cenário do funk nacional. Mó respeito pessoal aí de Minas Gerais. Valeu, Menor da Alvorada. Tamo junto. É daquele jeito. E, rapaziada aí, acompanhando a gente aqui, ó, da hora, aguardem, MC Menor da Alvorada, DJ Ruiz, o terror dos modinhas, certo, irmão? Ó, a câmera é tua, pode dar um salve para quem você quiser. Salve, quero agradecer aí, minha família que me apoiou bastante para estar aqui, meus amigos me incentivaram bastante, as pessoas que gostam por mim aí. Tamo junto, um forte abraço. Se aguardo, o monstro aqui, DJ Ruiz, o terror dos modinhos. Tamo junto.